Meu Deus, essa vida de sofrimento Eu só tenho a agradecer Me deu força e alegria Coragem para vencer Nesse mundo enganador Onde muitos só querem ganhar Mas ninguém não quer perder E vinha se humilhar Viva Jesus, o rei dos reis Que foi herói aqui na terra Onde muitos hoje em dia Esqueci quem criou ela Ele te deu a saúde Para poder lhe adorar Te cantar com expressão O verdadeiro cantar Cada lágrima, permissão de Deus Cada luta, permissão de Deus Cada derrota, permissão de Deus Cada conquista, permissão de Deus O amor, permissão de Deus Traição, permissão de Deus Tudo é permissão de Deus Capoeira, permissão de Deus Viva Jesus, o rei dos reis Que foi herói aqui na terra Onde muitos hoje em dia Esqueci quem criou ela Ele te deu a saúde Para poder lhe adorar Ele te deu a saúde Para poder lhe adorar E cantar com expressão Seu verdadeiro cantar Cada lágrima, permissão de Deus O meu mestre, permissão de Deus Maré me leva, permissão de Deus E a vitória, permissão de Deus A saúde, permissão de Deus A família, permissão de Deus A conquista, permissão de Deus E o amor, permissão de Deus Traição, permissão de Deus Capoeira, permissão de Deus Tudo é permissão de Deus Permissão de Deus